Música Shalom amados, bom dia Shabat 24 de novembro de 2018 Saúde os irmãos, meu nome é Lucas, filho da Alfreda da Rita, esposa da Camila, para quem não me conhece Bombeiro militar de profissão Como eu ia dizendo, hoje, porção Vaishla Ela está, a gente viu aí, Gênesis 32, versículo 3 ou versículo 4 Eu percebi que algumas traduções começam no 3, outras começam no 4, né? Vaishla Jacob Malahim, e enviou Jacob mensageiros Dependendo da sua Bíblia, ela vai estar no versículo 3 ou no versículo 4 Interessante que Malahim é a mesma palavra para anjos, né? Então enviou Jacob anjos, enviou Jacob mensageiros Mas, enfim, antes da gente entrar nessa porção A Raftorah está em Obadias, capítulo 1, de 1 a 21 E uma sugestão de leitura da Brit Radachá Em Mateus 26, 36 a 46 A gente vai tentar abordar alguns temas da Parachá E vamos falar alguma coisa da promessa que está na Raftorah também, hoje Mas antes da gente entrar Estou me adaptando aqui, tiraram o meu púlpito Falaram que iam cortar o pé dele para ficar mais adaptado um pouquinho Aí hoje eu estou aqui em cima Antes da gente entrar Eu preciso ministrar uma palavra ao coração dos irmãos Principalmente daqueles que tem que ser chegado até nós Em poucas palavras O que nós fazemos nessa casa E anunciamos nessa casa Que é uma visão da restauração das raízes judaicas Essa visão de restauração É importante que a gente entenda Que restauração não está forma do culto Não é simplesmente a forma do culto Não é simplesmente o serviço da Torá Não é usar um talite Não é usar o kippah Isso, na verdade, eu ousa dizer que é a parte menos importante E se a gente imaginar Que a gente acredita Que a igreja deve ser restaurada É uma ilusão achar que toda a igreja vai fazer o serviço E prestar culto da forma como nós prestamos nessa casa Até porque, repito Essa não é a parte mais importante Quando a gente fala de restauração Eu aponto pelo menos três pontos Que seriam fundamentais para a gente Devolver a Torá Ao lugar de honra que ela tem Porque a Torá é a palavra do Eterno Na Torá nós encontramos os mandamentos Na Torá nós encontramos a orientação para as nossas vidas Afinal de contas, ela é a árvore da vida Para os que nela se apoiam Esse é um ponto Segundo ponto Devolver Israel ao lugar dele Como detentor das promessas irrevogáveis Ao chamado irrevogável que Deus fez para Israel Esse é um ponto importantíssimo da restauração E um terceiro ponto Entendermos que o mais importante Nessa visão de restauração É o amor É praticarmos com amor Aquilo que o Eterno nos ordenou Através dos seus mandamentos na Torá E a reboque A gente cura o apóstolo Paulo O rabino Paulo de esquizofrenia Eu digo esquizofrenia Porque em alguns momentos A gente vê-lo falando que a Torá é boa Agradável Toda a Torá Toda a palavra para ensinar Para exortar Em outros momentos Dependendo da tradução e da interpretação A gente fala assim Olha como que Paulo está falando que a Torá é má E a Torá é ruim Então a gente precisa curar Paulo Disso daí Porque Paulo não era esquizofrênico Então devolver a Torá para o seu lugar Entender o chamado irrevogável de Israel Praticarmos Praticarmos No nosso dia a dia Os mandamentos De tal maneira que a gente traga o reino dos céus De tal maneira que nós consigamos ver cura De tal maneira que nós consigamos ver curas físicas Curas da alma A mão de Deus trabalhando Funcionando as leis do reino do céu Que venha a nós o vosso reino Isso é restauração Faça essa mensagem Para que não suba ao coração de ninguém Nenhum tipo de soberba Em relação a achar Que outros irmãos Que estão congregando em outros locais Igual a irmã Eu não sei onde se congrega Se não congrega Que mora longe Reúna com seus irmãos Não tem problema Desde que a gente consiga entender Onde quer que estejamos A Torá no seu lugar de honra Israel Detentou do seu chamado irrevogável E praticar O amor Através dos seus mandamentos Tá ok? Então Eu diria Isso é a restauração A forma de culto Como nós fazemos É um detalhe Específico Que nem todos farão E não tem problema nenhum nisso Tá bom? Amém, Rocha? Se não for isso Vamos lá, gente Mantendo a didática Que já é conhecida de vocês Vou ter que ler aqui Lá ficou meio longe pra mim Vamos tentar trabalhar Quatro objetivos Até meio dia Então, primeiro Identificar um modelo De comportamento bíblico A ser tomado Frente às adversidades Conhecer uma simbologia Atribuída a Esaú e a Edom Pelos sábios judeus E os aspectos proféticos Dessa simbologia Se a gente conseguir A gente trabalha uma definição Sobre o que é ser rico Mas esse eu vou ficar amarrado Com o relógio E um quarto objetivo Indicar algumas promessas A Israel Conectadas à porção De Weishla Que estão Na Haftorah E em outros textos Também dos profetas Então, sem mais delongas Eu preciso ler Novamente com vocês Pra gente introduzir Gênesis 32 Até o versículo 12 Ou 11 3 ou 4 Dependendo da sua Tradução aí Tá bom? Vamos lá então Jacob enviou Mensageiros À sua frente Ao encontro de Esaú Seu irmão Em direção À terra de Seir À região de Edom Com essas instruções Faça um parênteses Vamos buscar aqui Onde que a gente está Na porção da semana passada Jacob Ficou lá Anos Mais de duas décadas Lá Em torno de 20 21 anos Com Labão Atravessou o rio Fugindo do seu irmão Muito tempo 20 anos antes Fugindo do seu irmão Esaú Foi pra Padam Aram Lá ele se casou Com Lia E se casou Com Raquel E ele está Retornando À terra De Canaã Tá bom? Então ele Cheio de posses Retornando À terra de Canaã Sabendo que Esaú Seu irmão Estava lá esperando Por ele Então é aí Que a gente está Finalzinho Da porção passada Essa Com essas instruções Ele deu aos Melarim Eis que vocês Devem dizer a Esaú Meu senhor Seu servo Jacó Diz Tenho vivido Com Labão E permaneci Com ele Até agora Possuo gado Jumentos E rebanhos Servos e servas Envio essas notícias Ao meu senhor Com o objetivo De obter o seu favor Os mensageiros Voltaram a Jacó Dizendo Fomos ao encontro De Esaú Seu irmão E olha que legal Ele também está vindo Te encontrar Só que com Quatrocentos homens Com ele Armados para a guerra Jacó sentiu Muito medo E angústia E ele dividiu As pessoas E os rebanhos E o gado E os camelos Que estavam com ele Em dois grupos Dizendo Se Esaú Vier atacar Um grupo Pelo menos O outro grupo Será poupado E escapará Então Jacó Disse Deus de meu pai Abraão E Deus de meu pai Isaac Adonai Adonai que me disse Volta para sua terra Para os seus parentes E eu farei bem A você Não sou digno De todo amor E fidelidade Que demonstraste Para com teu servo Pois atravessei Esse Jordão Apenas com um cajado No entanto Tornei-me agora Em dois grandes grupos Por favor Salva-me Do meu irmão Esaú Tenho medo dele Temo que ele Se aproxime E me ataque Sem se apiedar Das mães E dos filhos Até aí Olha a situação Jacó Crescendo Na terra Com Labão E ele recebe O chamado de Deus E fala Volta para sua terra Você tem que cumprir Uma promessa Que eu dei Para o seu avô E para o seu pai Você vai herdar Essa promessa Volta lá para aquela terra Jacó volta Quando ele volta Ele se depara Com a realidade E aí eu entro No nosso primeiro objetivo Comportamento Frente à diversidade Qual era a diversidade Gente Jacó volta E ele encontra Um exército Na qual ele teme Teme inclusive Que destrua Mãe com os filhos E que não sobre ninguém E aí eu trago A explicação de Rashi Um grande exegeta judeu E ele diz o seguinte Que Jacó se preparou Para três coisas Ele se preparou Para oferecer presente Ele se preparou Para pedir a proteção De Deus E ele se preparou Para combater Caso isso fosse necessário O pastor Zé Abriu o serviço hoje Com a palavra linda Precisamos Buscar o eterno Precisamos buscar Para nos livrar Dessas angústias Dessas adversidades Dos nossos inimigos E a nossa confiança Tem que estar nele Amém Mas não pode ser só isso A gente vai ver aqui Eu quero citar alguns exemplos De que não ficamos Só na oração Jacó usou de esperteza Jacó sempre um cara Muito esperto Se a gente for pegando A história anterior Das porções anteriores Ele está sempre resolvendo As coisas Do jeito dele Ele tem lá A forma dele resolver as coisas Inerente de cada um Mas ele busca o eterno E ele se prepara Para o combate E aí eu quero Ler algumas coisas Com vocês Outros exemplos Que a gente encontra Muito claro Que Não basta só orar Em muitos casos A gente precisa orar Para buscar Essa proteção divina Essa orientação divina Mas a gente não pode Abrir mão Das nossas ações E eu quero ler com vocês Eu não transcrevi Eu vou pedir Que os senhores Abram Êxodo 15 Êxodo capítulo 14 Versículo 15 O que que a gente tem? O povo parado Lá em frente O mar vermelho Moisés ora E Adonai responde o seguinte Para Moisés No versículo 15 Por que vocês Clamam a mim? Fale ao povo de Israel Que siga em frente Levanta essa vara Estende a mão E divide o mar Então todo mundo Lá clamando Chorando Ai Tirou a gente Da terra de Israel Ou tirou a gente Do Egito Para morrer aqui No deserto Atrás está faraó Com seus inimigos Aí Moisés Vai lá fazer o que? Ai meu Deus E agora O que que nós vamos fazer? Você está clamando Por que meu filho? Pega esse cajado Marcha Faz o que você tem que fazer Então Um exemplo Temos que fazer O milagre veio O mar não abriu antes O milagre veio Quando o povo marchou E não antes Já está aberto Vamos lá Que está tudo resolvido Josué 7,10 Josué 7,10 Josué 7,10 Fala Quando 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 o povo perece Quando o povo perece Após a tomada de Jericó Tomou Jericó Aí vai lutar contra Ai E tem uma derrota tremenda Segunda cidade Segunda cidade Que eles estão Tentando derrubar Na terra de Canaã Quando eles já atravessam O Jordão E eles têm Uma tremenda derrota Uma promessa De dominar a terra De conquistar a terra Uma vitória Avassaladora Em Jericó Na segunda cidade Uma derrota Terrível Morreu um monte de gente Josué vai buscar o eterno Para buscar Para tentar entender O que ele tinha perdido Eu tenho uma promessa Da terra Como que eu Logo na minha segunda luta A gente já perde Tanta gente assim Não consegue conquistar a cidade Olha a resposta do eterno Para Josué Adonai disse A Josué Levanta-te Por que você está Com o rosto em terra? Levanta Você está orando Por quê? Vai tentar descobrir O que aconteceu Não é à toa Que vocês perderam Eu falei que vocês Iam ganhar E vocês perderam Levanta Você está com o rosto em terra Por quê? Israel pecou Busca Descobrir O que que deu errado Em vez de botar a culpa em Deus Então Ah Deixa eu continuar aqui um pouquinho Israel pecou Sim Eles violaram o meu mandamento A qual deles eu tinha ordenado Tomaram aquilo Que era para ser separado E destruído Eles roubaram isso Mentiram sobre isso E colocaram isso Entre as próprias coisas Enfim Alguém tinha pego A família de Ai lá Ai tinha pego Despojo Que o Eterno tinha determinado Que não os pegasse Descumpriu Aquilo que tinha sido ordenado Pelo Eterno Veio Isso em forma de derrota Se manifestou Esse pecado Esse descumprimento Desse mandamento Em forma de derrota E Josué Foi orar E o Eterno Levanta Meu amigo Vai buscar o que aconteceu E resolve o problema Não me basta pedir perdão Vai lá E resolve o problema Descobre quem é que buscou Quem é que escondeu E assim foi feito O texto continua Então a gente observa No comportamento de Jacó A gente observa No comportamento de Jacó Primeiro Ele reconhece A ajuda divina Que ele necessita Da ajuda divina Para cumprir o seu chamado Não é? Falou assim Eu não sou digno De misericórdia Eu preciso de ajuda E aqui eu faço Um apontamento Não é pelo simples fato De nós termos um chamado Não é pelo simples fato De nós termos uma promessa Que ela vai se cumprir Quando a gente planta uma semente Uma semente é sempre Uma promessa de frutos Confere? Se eu estou plantando Eu tenho uma promessa De frutos Botei a sementinha na terra Ela vai me dar frutos Mas ela dá frutos Sozinha Deixada ao léu A gente precisa trabalhar Para que essa semente Frutifique A gente precisa regar A gente precisa cuidar Senão a semente não vinga Assim é com o nosso chamado Jacó Tinha um chamado Jacó tinha uma promessa E ele sabia Que Exaú Tinha o potencial De destruir essa promessa Se Jacó Não cuidasse Se Jacó Se Jacó Não se preparasse Como se preparou E de novo Retomando o que Hachim Colocou Enviando presentes Orando Se preparando Para a guerra Ele sabia Que Exaú Podia destruir Aquele chamado dele E olha E aí Vamos suscitar Um outro povo Uma outra descendência Para que dele Viesse o Messias Trouxesse redenção Para a terra Então Eu insisto Nesse ponto Temos promessas Temos chamados Mas A gente cresce Às vezes Com essa ideia De que A vitória é nossa A batalha está ganha E vamos louvar o eterno Louva a Deus Que já está tudo ganho Gente Não é assim Os nossos inimigos As situações Do dia a dia Têm o potencial De destruir A nossa promessa E o eterno Nos fortalece Mas nós temos Que trabalhar Então Não sente Não sente E descanse Achando que Essa promessa Está resolvida Eu quero citar A vitória está ganha A vitória está ganha Mas se você Correr atrás dela Eu quero citar Três Duas frases Seculares Mas muito bacana É fonte de internet Então não Assino embaixo Apesar de eu ter colocado aqui De que foi Thomas Jefferson Em 1743 Que disse isso Mas É um ditado Bacana Que diz o seguinte Acredito Acredito demais Na sorte E tenho constatado Que Quanto mais duro Eu trabalho Mais sorte Eu tenho Depois ele foi Parafraseado Também Origem Do nome Que falou Parafraseou Saiu da internet Não assino embaixo Mas o pensamento É muito bom Ele era um jogador De golfe E ele falava assim Quanto mais eu treino Mais sorte Eu tenho E isso a gente traz Para a nossa vida Ah, eu quero passar Num concurso Deus me abençoa Abençoa Quanto mais você estuda Mais abençoado Você vai ser Quanto mais você trabalha Mais abençoado Você vai ser Quanto mais você cuida Mais abençoado Você vai ser Naquilo que você está cuidando Quanto mais atenção Você dá para os seus filhos Mais abençoados Os seus filhos vão ser Mas tem uma Uma ação Nossa Tem um protagonismo Nosso E existe Um Um ditado Judaico Que a gente já trabalhou Ele aqui Algumas vezes Creio em milagres Mas não Dependa deles Jacó Esperava pelo milagre Mas ele Deixa eu dividir Um tanto para lá Deixa eu dividir Um tanto para cá Se o milagre não vier Eu salvo metade Da minha família Se não tiver milagre Deixa eu amaciar O coração lá De 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 Exaú Com os meus presentes Então Fecho Esse tema Com Essa ideia Temos a nossa promessa Temos adversidades Que podem Destruir As nossas promessas E os nossos objetivos Deus nos abençoa A medida A medida que nós Trabalhamos E tomamos A nossa iniciativa Agora Só iniciativa Não vale É importante Observar Como que Jacó Reconheceu Até que tudo Que ele tinha Tinha vindo Do próprio eterno Fecho Esse ponto A porção Agora Ela entra Num Ela entra Num ponto É Tirei Ela entra Num ponto E Esse ano Eu não vou Tocar nesse assunto É um assunto Super polêmico O dia que a gente Tocar nesse assunto A gente tem que Trabalhar ele Do começo ao fim E talvez não esgota Após esse Esse retorno Dos anjos Dos mensageiros Para Jacó Ele envia os presentes Ele divide o povo Ele passa A família dele Do ribeiro de Jaboque Em direção Ele está vindo do norte Ele está descendo Para poder Encontrar com o Esaú Ele fica Ele não atravessa Esse ribeiro de Jaboque Ele passa a família dele E passa a noite A quem do rio Ele não passa Aí ali acontece Um Uma luta Muito estranha Que ele luta A noite inteira Com o anjo Com o homem Com o Ixi Com o homem E Quem é esse homem? É um anjo? Ah, é Yeshua? É o Messias? Ah, é Esaú? É o anjo de Esaú? É um homem? Fato é que Esse homem Tratado Como o homem Na Torá No primeiro momento Ele abençoa Jacó Fere Jacó Muda o nome De Jacó Para Israel Então Existem discussões E mais discussões Quem teria sido Este homem É ótimo A gente pode trabalhar Várias coisas Mas eu Não vou tracar Nesse assunto Com vocês Hoje Tá bom? A gente vai se limitar A um outro Ensinamento É Sobre Esaú E aí tem o encontro Dos dois Uma reconciliação Desses dois irmãos E tem aspectos Proféticos Nisso também A gente vai trabalhar Sobre o aspecto histórico Existe uma simbologia Atribuída Pelos judeus Isso Desde os primeiros séculos Da era cristã Sobre o que seria Esaú E o que seria Edom Então primeiro Edom São os descendentes De Esaú Isso é É irrevogável Essa própria porção No último Capítulo da porção Ele trabalha A descendência de Esaú E o tempo todo Fala Esaú É Edom Enfim Fato é que Com A intenção O judaísmo Desse Desse Dessa era Que a gente vive O judaísmo Com a intenção De poder Criticar Roma E Exua A igreja E todo esse sistema De maneira Sem ser perseguida Atribuiu O sinônimo Ali De que Ao invés de se referir A Jesus Cristo Deus dos cristãos Entre aspas Se referiria A Esaú Até porque Esaú E Exua Tem as mesmas letras Trocadas Embaralhadas ali Com uma partículazinha a mais No nome de Exua E Edom Seria uma alegoria A igreja A Roma E as suas filhas Mas a Roma No sentido Não só do império romano Mas Roma No sentido De cristianismo Ok? Então A gente encontra No Talmud Em outros textos Judáicos Muitas discussões Falando a respeito De Esaú E falando a respeito De Edom E é importante A gente entender Que sempre que Ou sempre não A maioria das vezes Em que se encontra Discussões entre Esaú Sobre Esaú E Edom Na verdade Eles estão fazendo Discussões Entre Exua E Roma Como sistema Da igreja E isso traz Para a gente Um aspecto Profético Que Provavelmente Os rabinos Quando decidiram Chamar Jesus De Esaú E chamar Roma De Edom Eu acredito Que eles não sabiam O que eles estavam fazendo A respeito desse aspecto Profético Porque é o seguinte Se a gente Entrar nessa Nessa intenção De que Esaú É Eixua E de que Edom É a igreja O que que acontece Nessa porção Da paraxá Gente A gente tem Exatamente Jacó A gente tem Esaú Perdão Israel Jacó Israel Teve o seu nome Dado Fazendo a reconciliação Com quem Com Esaú Que é Yeshua Então Olha que Que simbolismo Que os rabinos Não entendem isso Aí já não enxergam Por esse lado Apesar de que Existem textos Que falam Que o Messias Virá Quando os dois irmãos Se reconciliarem Então existe ainda Muito mistério Por trás disso Que ainda Cabe muita reflexão Ainda cabe muita oração Mas é sim Um aspecto profético Quando Israel Fizer a paz Com Esaú Em outras palavras Quando Israel Físico Seus descendentes Fizer a paz Com Edom Que é Esaú Como diz o próprio texto Da porção No último capítulo Com Yeshua E com a sua igreja Ele possuiu a terra Alguma coisa maravilhosa Acontece E eu queria ler Chamar vocês Para ler Esse texto De Amóis 9 É uma promessa De Deus A Israel Com esse entendimento De que Edom Simboliza A igreja Esse texto De Amóis 9 Ele é bem interessante Porque dependendo Da Bíblia Que você pega Ele aparece Com o título A destruição De Israel Aí Três algumas coisas Mas eles esquecem De ler o restante E a gente vai ver Que é uma promessa Linda e maravilhosa Então lá em Amóis 9 Eu vou ler Do 9 Ao 15 Com vocês Esse é um chamado É uma promessa Para Israel Para a era messiânica Isso ainda não se cumpriu Mas vai se cumprir Quando eu der ordem Sacudirei a casa De Israel Lá entre todas As nações Como se sacode A peneira Sem deixar Nenhum grão Cair no chão Todos os pecadores Dentre o meu povo Que dizem O desastre Nunca nos sobrevirá Nos sobrevirá Nem nos acometerá Morrerá a espada Quando esse dia chegar Reerguerei A tenda O tabernáculo A sucar Arruinada De Davi Fecharei Os seus furos E a tirarei Da ruína E a reconstruirei Como era Para que Israel Possua O que restou De Edom E de todas As nações Que portam O meu nome Diz Adonai O realizador Dessas coisas Vou ler Até o 12 Com vocês Quando este dia chegar Versículo 11 Quando este dia chegar Reerguerei O tabernáculo Caído De Davi Repararei As suas brechas E tirarei Da ruína Para que Israel Possua O que restou De Edom Gente Essa É uma das promessas Centrais Que o povo judeu Persegue Ter o seu tabernáculo Tabernáculo de Davi E isso aqui não é o templo Gente Tabernáculo de Davi Não é o templo É toda essa missão Sacerdotal Do povo judeu Para as nações E o dia que isso acontecer O povo Para que Israel Possua O que restou De Edom Quem é Edom? Nessa analogia Propostas pelos rabinos Há séculos e séculos passados Edom É a igreja de Yeshua Por isso eu digo Que às vezes Eu acho que Por mais estudado Que seja O rabino ortodoxo Se ele não conhece E não reconheceu Yeshua Provavelmente ele não alcança Na sua plenitude O que essa promessa Está trazendo para a gente Ok? Então Será sim restaurada Essa missão sacerdotal de Israel E a igreja Gentílica Ou judia Estará inserida nisso daí Porque será alcançada Pelo povo judeu Mas não qualquer povo judeu Não o que está aí Em sua maioria hoje Mas pelo povo judeu Restaurado Que conhece E reconhece A pessoa do Messias Yeshua Amém? Consigo trabalhar com vocês Esse texto Capítulo 33 Ainda na nossa porção Esse eu transcrevi Vou ler com vocês No slide Lá no capítulo 33 De Gênesis No versículo 8 Trabalhar um pouquinho O conceito Do que é ser rico E vou mostrar Por que a gente Tira ele aqui Da porção E disse Exaú Volta Então Jacó Se encontrou com Exaú Atravessou o rio Já tinha o seu nome Mudado Exaú Veio até ele Com os 400 homens Se abraçaram Tiveram a luta lá Jacó lutou Com aquele homem Aí Se encontrou com Exaú Com os 400 homens Se abraçaram Se beijaram Choraram Fizeram ali As pazes Na sequência Desse encontro Ali ainda O encontro tinha acabado De ocorrer A gente encontra Exaú Falando o seguinte E disse Exaú De que te serve Todo este bando Que tenho encontrado E ele disse Jacó disse para Exaú Para achar graça Aos olhos de meu senhor E aqui já é interessante Porque a gente observa Exaú O tempo inteiro Sendo tratado Numa posição elevada Em relação a Jacó Então tem uma maneira Aí também De você lidar Com O seu adversário A gente está o tempo todo Ah o senhor Os presentes Que o teu servo Envia ao meu senhor Jacó estava com medo dele Mas Jacó também era poderoso Mas a gente observa Ali uma astúcia E só aí já tem Um ensinamento Como que Jacó está lidando Como diz o Rabino O Rabino Mateus Vamos aprender Como é que lida Com gente ruim Às vezes você tem Que se humilhar Para achar graça Aos olhos de meu senhor Mas Exaú disse Eu tenho Bastante Meu irmão Seja para ti O que tens Então disse Jacó Não Se agora Tenho achado graça Aos teus olhos Peço-te que tome O meu presente Da minha mão Porquanto tenho visto O teu rosto Como se tivesse visto O rosto de Deus E tomaste Contentamento de mim Toma Peço-te A minha bênção Que te foi trazida Porque Deus Graciosamente Me atendado E porque tenho tudo E Estou com ele Até que o tomou Quero chamar a atenção Para essa parte Que está grifada Como que Exaú Fala o que tem E como que Jacó Fala o que tem Um comentarista Traz para a gente Comentarista da Torá Ele traz para a gente Que quando Exaú Diz Eu tenho Bastante Quando Exaú Diz Eu tenho Bastante Ele está Enaltecendo Uma Quase que uma Ostentação Sem reconhecimento De quem Deu aquilo Para ele Diz Eu tenho muito Não preciso Do que você Está me dando Eu já tenho Bastante E ele Aponta isso Em oposição A como Jacó Fala Deixa eu voltar Aqui E Jacó Fala assim Porque eu tenho Tudo Algumas traduções A gente encontra Essa partícula D Mas ela não tem Na Torá Quando Jacó Ali Fala assim Porque tenho De tudo Tenho de tudo Dá uma conotação De que eu tenho Todas as coisas Eu tenho de tudo Eu tenho um pouquinho De cada coisa Eu tenho muito De cada coisa Mas não é isso Jacó tem tudo E o que é tudo Aí ele coloca Tudo Que eu preciso Tem uma tradução Da Bíblia Do David Starr Uma tradução Do David Starr Que ele coloca assim Eu tenho o suficiente Que está muito ligado A essa ideia De eu tenho tudo Eu tenho tudo Que eu preciso Não que eu tenho Bastante Mas eu tenho tudo Que eu preciso E essa oposição Entre o comportamento De Jacó A fala de Jacó E a fala de Exaú É exatamente Uma oposição Entre aquilo Que é o comportamento Típico do sadique Aquilo que é o comportamento Típico do justo E aquilo que Não é O comportamento Típico do justo Em cima disso Tem um livro Um tratado talmúdico Que é maravilhoso Eu gosto de citar ele De vez em quando Que é o Pirkei Avot Que chama a ética dos pais Ele é muito prático E muito atual Ele é muito atual Esse tratado E lá a gente encontra Essa pergunta A quem se deve Considerar rico Aí ele mesmo Responde Quem se alegra Com o que possui Pois foi dito Aí ele cita O Salmo 128 2 Ao comeres do trabalho E das suas mãos Feliz serás O estudo hoje Falando que não Não se acomode Se prepare para a guerra Vai lutar Mas Se perturbarmos Se perturbarmos Se perturbados Ficarmos Atrás de termos Mais Mais Estarmos insatisfeitos Com aquilo que a gente tem Não encontrar contentamento Naquilo que a gente possui O Talmud ensina Inclusive Que nem a Torá A gente consegue aprender Porque a sua cabeça Está o tempo todo Pensando em como Que eu vou ter mais Como que eu vou ter aquilo Que meu amigo tem Como que eu tenho Aquilo que eu não tenho E o que eu tenho Eu já não estou preocupado Mais com aquilo E eu quero outro Nem a Torá A gente consegue Aprender Se ficarmos O tempo todo Com essa ideia De que eu preciso de mais Eu quero ser rico Ao passo que Se entendermos Que Deus abençoa O fruto do nosso trabalho E o que nós temos É pela bênção Que ele dá Pelo empenho Do nosso esforço E entendermos Que a riqueza Real Ela é Quando nós Nos contentamos Com aquilo que nós temos Contentar não é Se conformar Eu vou sempre incentivar Vamos estudar Vamos melhorar de vida Vamos trabalhar E vamos para frente Mas Isso não pode ser Aquilo que Me dá alegria E aquilo que me dá contentamento Porque Se você sempre quiser mais Você nunca Por mais que você tenha Estará satisfeito Ao passo que Se nos contentarmos Encontrarmos Alegria Naquele tudo Que nós temos Entendermos Que nós temos Tudo Que é preciso Para as nossas vidas A gente consegue sim Encontrar contentamento E sermos ricos Amém? O David Starr Também No Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele traz uma tradução Maravilhosa Que ele fala o seguinte Adonai é meu pastor Não preciso de nada Gente, muda completamente o sentido Ele me faz deitar Em pastais Verdejantes Uma coisa é O Senhor é meu pastor E nada me faltará Eu consigo enxergar De uma maneira completamente Quando eu falo Quando o David Starr Coloca assim Ele é meu pastor Eu não preciso de mais nada Se eu não preciso de mais nada Nada vai me faltar Mas nenhum Te dá a sensação De que eu tenho que ter Todas as coisas E um monte de coisa E a outra é exatamente o oposto Não, eu não preciso de nada Eu já tenho tudo Tenho tudo Que eu preciso Jorge Pois é, Jorge Essa está naquela parte Que eu falei Que a gente vai trabalhar aqui Se Francisco quiser Algum dia A gente marca Algum dia de noite Para tratar sobre isso Essa resposta Do que seria O rosto de Deus Que Jacó viu É a parte que eu falei Que a gente não vai trabalhar hoje Posso conversar com você Daqui a pouco Tá bom Ela é longa Bem longa A Dona É meu pastor Eu não preciso de nada Tá bom Fecho esse tema E vamos Para o último tema Abordar Um trechinho Da Raftará Antes da gente entrar na Raftará Para terminar a história A porção A porção da Paraxá Ela traz então Esse encontro de Esaú Esaú com Jacó Esaú aceita os presentes A gente entende ali Um ensinamento De que Jacó Entendia que ele era rico Depois a porção Traz um outro episódio Que também É assunto Para uma porção inteira Jorge Que é O que acontece Com Diná Uma das filhas De Jacó E depois a porção Ela é violentada Por príncipes Da região Enfim Aí tem todos Enrolado essa história Tem ensinamentos maravilhosos Aí Vale ler Vale estudar E depois a porção Trabalha um pouco Sobre a descendência De Esaú Tá ok Eu quero Antes da gente terminar Abordar Um Um Versículo Da nossa Raftará E eu tiro O entendimento Colocado aqui Do Rabino Marcelo Vamos ler Na tela mesmo Os cativos Obadias 1 Versículo 20 Obadias tem um capítulo A porção da Raftará É todo o capítulo De Obadias Vou ler com vocês Só o versículo 20 E eu quero pegar Só essa Promessa Que aqui é feita Os cativos Deste exército Dos filhos de Israel Que estão em Canaã Possuirão até Sarepta E os cativos De Jerusalém Que estão em Sefarade Possuirão As terras Do Negévio E os cativos De Jerusalém Que estão em Sefarade Possuirão As terras Do Negévio A maioria Dos cristãos Novos A maioria Dos judeus Que hoje Ocupa As Américas E boa parte Dos que fizeram Aliar São judeus Sefaraditas O que é Sefaraditas? Sefarade É Desrespeito A região Da Península Ibérica Que a gente tem lá Na Península Ibérica O que hoje É Portugal E hoje É Espanha E desde os tempos De Exua E alguns textos Trazem até que Desde os tempos De Salomão Sefarade A Península Ibérica A Península Ibérica Era o maior reduto De judeus Fora da terra De Israel Textos trazem A presença Nascissa de judeus Em Sefarade Na Península Ibérica Desde os tempos Do rei Salomão E existe Todo esse movimento De De restauração Não só das raízes Agora Mas de muitos Descendentes De judeus Sefaraditas Que foram convertidos A força ao cristianismo Um movimento De aliar De retorno A terra de Israel Dessas pessoas E parafraseando Rabino Marcelo Eu digo o seguinte Muitos dos que estão Entre nós E eu não digo Só dessa casa Eu digo Nas Américas Como um todo Vão voltar Vão voltar Porque é promessa E ela vai Se cumprir É Um Dois Três Dez Um milhão Dois milhões Não sei Agora se a gente observa Todo o programa Secular Do governo de Israel A ideia Para com Os sefaraditas É exatamente Colocar esse pessoal Para habitar Onde gente Os cativos de Jerusalém Que estão em sefarade Possuirão as terras Do Negev Então todo o trabalho Boa parte do trabalho Que a nação de Israel Como país Hoje Secular Pensa Em Povoar Com os sefaraditas É o Negev Só tem um problema O Negev é um deserto Só deserto Mas essa promessa Vai se cumprir E o eterno Vai providenciar O seu cumprimento E vai providenciar As condições Para quem lá voltar Isso não é uma apologia Isso é O texto Essa promessa Está aí Há quase 2.500 anos 2.300 anos Mais está essa promessa Está bom Ela vai se cumprir Bom Meio dia Na marca A gente Faz a revisão Dos objetivos Está bom Primeiro ponto Identificar o modelo De comportamento Bíblico A ser tomado Frente a adversidade E eu aponto Para vocês Que a gente trabalhou A gente Ora A gente Manda presente Mas o que eu quero Mais chamar a atenção A gente se prepara A gente se prepara Para o combate Se necessário for Eu busco a bênção E a forma como Eu sou abençoado É trabalhando Quanto mais eu trabalho Mais abençoado eu sou Quanto mais eu treino Mais abençoado eu sou Quanto mais eu estudo Mais sorte eu tenho Para fazer a prova do Enem E qualquer coisa do tipo Então Façamos a nossa parte O segundo ponto Que a gente trabalhou Conhecer A simbologia Atribuída a Esaú E Edom Pelo sábio judeu E aspectos proféticos Dessa simbologia Então Diversos textos Judaicos Fazem a associação De Esaú E Edom Com Esaú E a Roma Roma E suas filhas Que são o cristianismo As derivações Do cristianismo E assim sejam Historicamente falando Profeticamente Esaú Faz as pazes Com Jacó E quando isso é feito A promessa Começa a se cumprir Na vida de Israel E vai chegar o dia Em que Israel Fará as pazes Com a igreja A gente não trabalhou Porque está nesse ponto Que o Jorge coloca Mas Jacó foi trabalhado Deus operou milagre Na vida de Jacó Nesse encontro Mas também operou Na vida de Esaú Nesse encontro Esaú Não tinha condição De encontrar Jacó Como ele estava E nem Jacó Tinha condição De encontrar Esaú E aquilo dar certo Da forma como eles estavam Ambos precisaram Ser transformados De alguma maneira Pelo eterno Isso são aspectos Mais escondidos E mais profundos Desse texto da Parachá Que envolve Essa luta De Jacó Com esse homem Com esse anjo Com a mudança Do seu nome Tá ok? Mas a gente espera Essa promessa De alguma forma Ser rico Segundo O Pirkei Avot Ser rico é Nos Encontrarmos Alegria Com aquilo Que a gente possui Buscarmos Alegria Com aquilo Que a gente possui Buscarmos O contentamento Com aquilo Que a gente possui E se tivermos Mais Amém Mas se tivermos Menos Daíno Daíno Já teria sido O suficiente Para nós Indicar promessas A Israel Conectadas A porção De Vaishla E a gente Trabalhou Duas promessas Uma Na Raftará Que diz respeito Ao retorno Dos sefaraditas Que vão possuir A terra Da onde? Do Negev E quem são Os sefaraditas? Hoje Isso é real Isso não é Estudo bíblico Quem são os sefaraditas? São exatamente Esses descendentes Do povo judeu Que habitavam ali A Península Ibérica E que estão aí Espalhados pelo mundo Mais pelo lado Ocidental Do planeta Terra Alguns Mantiveram As tradições judacas E uma grande maioria Está aí Espalhado nas Amérias Como cristãos novos E a gente também Viu a promessa De Amós De que o eterno Há de restaurar O tabernáculo Caído Da casa de Davi E quando isso acontecer Israel vai possuir O restante De Edom E se entendermos Que essa simbologia De Edom Assim como os rabinos Colocaram Talvez nem sabendo Exatamente o que estavam Fazendo E profetizando Essa associação De Edom Com a igreja Com Roma E suas filhas A gente tem também Aí Um aspecto Profético Maravilhoso E que a nós Cabe Buscarmos o eterno Cumprir os seus Mandamentos Amar o próximo Que fazendo essas coisas Traremos o reino De Deus até nós E o cumprimento Dessas promessas Amém Shabbat shalom Um bom final de semana E sábado a todos Amém Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto